E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje vou trazer aqui um deck muito top. Estou na minha conta principal e vou trazer um deck pra vocês jogarem desafio com um morteiro galera, mas usando somente cartas comuns. Usando cartas comuns pra um deck de morteiro. Vocês estão vendo aí meu deck morteiro, bárbaros, cavaleiro, gangue de goblins, temos também os servos, espírito de fogo, o zap e as flechas galera. Esse deck comum, só com cartas comuns e morteiro pra você testar aí nos seus desafios galera. Então eu vou jogar aqui desafio, começar no desafio clássico porque eu não tenho tantas gemas e a gente vai ver o que vai rolar aí galera. Mas já garanto que o negócio vai ficar muito top porque eu testei algumas vezes. Vamos lá, vamos começar aqui jogando ali. Vou começar aqui com os meus espíritos de fogo pra tentar dar um dano lá na torre... Ué? Galera, voltamos aqui e como vocês estão vendo eu ganhei esta batalha. A batalha caiu a internet, voltou. Eu continuei jogando, consegui virar mesmo ele estando levado a minha primeira torre e ganhei. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui agora jogando aí ao vivo com vocês. Agora tomara que não caia. Vamos lá, vamos de bárbaro e já colocar o morteiro aqui atrás. Manos, é o seguinte, vamos lá, vamos com tudo. Ué, deu uma travadinha de novo, deu até medo irmão. Mas vamos lá, vamos com tudo ali. Os bárbaros chegaram na torre, deu certo. Vamos conseguir levar aquela torre, será? Meu Deus. Olha lá, a princesinha ali, vamos lá. Boa, boa, boa mano. Matamos a princesa. Vai dar um belo dano ali. Preciso de uma tropa ali pra poder segurar o morteiro. Bom, vou deixar bater e não vou colocar nada ali por enquanto. Vamos lá, tamo bem ali na fita galera. Mais uma. Uh, se desse mais uma ia ser muito bom. Beleza, agora é a hora de defender aqui contra essa bruxa galera, vamos lá. Coloquei ali o cavaleiro também. Derrubamos aquela bruxa. Será que consegue derrubar a torre agora, mano? Seria o de... É, mano, tem peca gigante, mano. Agora ferrou, hein. Agora ferrou, vamos lá. Coloquei o morteiro aqui, mas recuado pra... Ô, valeu Peixetro, tamo junto. Peixetrão. O canal do Peixeto vai tá aqui na descrição, irmãos. Agora é a hora de defender essa peca gigante. Meu Deus. Segurar, acho que vai dar. Vai dar bom, galera. Boa, mano. Seguramos. Agora precisamos derrubar aquela torre da direita, mano. Vamos derrubar aquela torre da direita. Vamos lá, vamos segurar. Vamos jogar gangue de goblins. Será que ele deixa chegar? Se deixar chegar vai ser muito bom, mano. Vamos lá. Chegando. Boa, derrubamos. Boa, conseguimos derrubar a primeira torre. Agora é a hora de tentar segurar. Ele já colocou o coletor ali do outro lado. Beleza. Tentar segurar e tentar, de repente, se a gente ver que dá, ir pra cima da segunda torre. Bom, vamos colocar aqui, recuado o nosso cavaleiro e vamos ver o que ele vai fazer. Bom, princesa... Ai, cagada. Fiz a gada, mano. Fiz a gada. Vou ter que gastar mais um... Eita, danada. Agora ferrou, moleque. Agora ferrou porque não tem elixir, mano. Gangue de goblins. E no doblins. Nossa, eita. Agora ferrou, mano. Bom, agora ficou complicado. Boa. Ele morreu, mas ele tirou muito dano da minha torre. Por isso eu já vou do outro lado ali e ver se eu consigo derrubar aquela outra torre. Eu dar um belo de um dano. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo dar dano ali. Tirei bastante. P.E.K.A. gigante. Não tá muito agradável pra mim, galera. Agora não vou errar, não, mano. Agora não vou errar, não, mano. Vai nos espíritos de fogo, moleque. Eita, danada. Meu Deus. Gangue de goblins. Pra puxar os dois pro meio. Beleza, deu certo. Ai, vai vim. Vai vim, vai vim, vai vim, vai vim. Não deu tempo. Deu ruim de novo, galera. Deu ruim de novo. Vamos ter que lidar bem ali. Do outro lado tem 964 ali. Aquela torre da esquerda. Então a gente precisa defender. Ai, caraca. Deu muito mal aqui pra mim, hein. Beleza. Provavelmente ele vai levar essa torre da direita. Então vamos tentar ir pra torre da esquerda. Será que ele vai deixar chegar? Chegou. Boa, mano. Chegou. Agora é hora de tentar... Agora complicou. Vamos de flechas ali em cima. Princesinha. Boa, mano. Agora tem que segurar. Vamos lá. Gangue de goblins. Tomara que ele não... Boa. Beleza, beleza, beleza. Conseguimos segurar. Manda risadinha aqui pra ele. É isso aí, molecote. E vamos que vamos. Ganhamos aí a segunda partida no desafio. 1x0 nessa aqui. Vou mostrar pra vocês ali que deu tudo certo naquela outra vitória ali. E agora conseguimos duas. Duas vitórias. Vamos pra mais uma. Mandar um carinha aqui pra ele. Joinha, joinha, joinha. Beleza. Agora vamos lá. Vamos lá. Pegamos um Xing Ling, moleque. O negócio é louco. Vamos de morterão e já colocar ali nossos bárbaros novamente. Nossa, olha que bugada que deu. Eita, danada. Agora ferrou porque ele veio pelo outro lado. Espírito de fogo. Será que dá conta? Não deu totalmente. Não deu totalmente. Beleza. Bom, complicou um pouquinho. Ele tirou muito dano aqui. Eu pensei que ele ia tirar menos. Mas nós vamos tirar bastante lá do outro lado também. Então agora vai defender aí das defesas e dos contra-ataques. Meu morteiro tá lá ainda. É, mas tem gigante. Ele tem gigantão. Gigantão. Beleza. Vamos segurar esse gigante. Agora a gente precisa de elixir, mano. Segurar esse... Nossa, tornado, irmão. Tornado. Ficou difícil, galera. Beleza. Vamos lá. Não pode dar tanto dano aqui. Não, não, não. Mais um. Nossa, ele deu. Beleza, galera. Vamos tentar finalizar aquela torre da direita. E, se possível, começar a defender a torre da esquerda, mano. Porque ele tá com bruxa. Bruxa é muito saco pra quem tá usando bárbaros, mano. Beleza. Vamos de morterão. Tá dando umas travadas ferradas. Minha internet tá embaçada hoje, hein. Não me trola de novo, não, mano. Não me trola. Ai, caraca. Eu preciso de flechas. Flechas, 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 flechas. Meu Deus, meu Deus. Boa. Vai defender, vai defender. Boa, boa. Mineirão. Boa, beleza. O mineiro vai dar dano aqui, mas... Vamos ver se a gente consegue finalizar aquela torre e partir pra próxima. Eu não quero correr perigo, galera. Beleza. Um minuto e meio. Vamos ver se a gente consegue dar dano lá do outro lado naquela torre e tentar derrubar ela. Vamos lá, vamos lá. Mago de Gelo. Olha, ele não desviou. Ai, caraca. Ele ia direto pra torre. Aí ele teve que colocar ali o gigante. É óbvio que pra ele não foi nada mal, né, colocar o gigante, porque ele precisava mesmo ir pra cima. E se ele chegar, vai dar muito dano. Então vamos colocar ali atrás os bárbaros pra poder defender esse gigante. Tomara que ele morra antes. O ruim ali, ó, é o Mago de Gelo. Mas ele mudou a estratégia. Beleza. Ele mudou o ataque porque eu coloquei o Gangue de Goblins lá em cima. Ele enxiu vezes dois. Agora é hora de colocar o morteiro. Tem bárbaros. Vamos de flecha, flecha, flecha. Flecha, flecha. Beleza. Flechamos tudo. E vamos derrubar aquela torre da direita com o nosso morteiro, mano. Pode ser devagar, mas vamos derrubar. Beleza. E agora a gente tem que se preocupar aí em tentar segurar ali e dar dano na outra torre se possível. O morteiro ali vai levar. Levou. Beleza. Agora precisamos defender esse avante do gigante aqui, cara. Colocar ali no meio o meu morteiro e tentar bater ali. Boa. Seguramos ali o gigante dele. E agora ele vai colocar ali o mineiro. Eu já meto ali minha Gangue de Goblins pra segurar. E vamos lá. Vamos ver aqui o que eu faço agora. Vou dar uma segurada no elixir. 15 segundos, 14 segundos. Não vai dar pra ele. Vamos segurar. Não vou colocar nada que não precisa até o momento. Cavaleiro ali pra dar uma segurada se ele colocar alguma coisa muito rápido. E obrigado, moleque. Obrigado porque foi a terceira vitória com esse deck de morteiro somente com cartas comuns, molecada. Só com cartas comuns. Deu muito bom. Então, se você quer testar algum deck para desafio com um carta somente comum, se você não tem lendárias. Ou se você quer fazer um teste com um deck de morteiro, recomendo esse. É uma boa escolha. E vocês estão vendo aí três vitórias pra casa, moleque. Três tentativas. Conseguimos ganhar as três. Então, teste aí se você quer testar um deck de morteiro, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Se você viu o vídeo até aqui, comenta careca. E é isso daí, molecada. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido. E é isso daí. Logo mais tem vídeo no canal secundário. É nóis. Um abraço. Fui! Fui! Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que estão arrependidas. Eu tô tirando onda, fique vida me...